A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Ministério Público, deu início ao projeto de reeducação para os detentos de Alto Araguaia. A aula inaugural está marcada para o próximo dia 29. De acordo com a secretária, além de leitura e escrita, os detentos também trabalharão com informática e música. Olha, é um projeto muito interessante. A ideia nasceu em 2008, com um grupo da universidade. Basicamente, a questão do conselho da comunidade, com o doutor Carlos Augusto. E de lá para cá, a ideia foi tomando o corpo. O promotor Márcio Florestan pediu a parceria, junto com a prefeitura. E nós estamos, desde o finalzinho de 2009, já tentando organizar, formando essa parceria com o Ministério Público, o juiz, a prefeitura e a secretaria, para dar uma oportunidade de ressocialização ao preso. O que o projeto oferecerá aos reeducandos? A princípio, nós teremos três frentes de ataque. Nós vamos estar trabalhando com a leitura, a ressocialização no que diz respeito a ler e escrever, e depois também a música, a princípio com o violão, e também a parte de computação básica. São três profissionais que vão estar trabalhando ali, no caso, profissionais contratados pela Secretaria Municipal de Educação. Eles já estão trabalhando na rede e vão estar disponibilizando isso. Nós fizemos o convite, dia 29, a aula inaugural, porque nós conseguimos, graças a Deus, o nosso promotor, Márcio Florestan, né, doutor Márcio Florestan, conseguiu a adequação, junto com vários parceiros, com várias pessoas que auxiliaram, a gente não vai citar nome, porque são vários mesmo, a prefeitura, enfim, vários, e conseguiu espaço ali dentro da cadeia pública, e agora a gente vai começar diretamente a fazer o trabalho com os presos. Lembrando que esses presos, eles serão beneficiados não só com o conhecimento, mas com a redução da pena, à medida que eles forem avaliados e terem bom comportamento e um bom resultado junto a esses projetos.